Observando as carências do elenco, o Fortaleza não para no mercado da bola. Na última segunda-feira dia 12 o clube anunciou a contratação de Fabrício Baiano, que estava no Caicurres Expo da Turquia. Além do meio campo, ele também pode atuar na lateral direita e chega respaldado pela comissão técnica de Juan Pablo Voivoda. Quando também esteve no mercado no início da temporada, o presidente Marcelo Paz demonstrou interesse na aquisição de Caio Vidal, que pertence ao internacional. De acordo com informações do site Vozes do Gigante, apesar do forte interesse nacional, ele deve se transferir para o mercado europeu. Além do Leão do PC, CSA e Goiás também tentaram um acordo por empréstimo. Atualmente, Caio Vidal não é um dos preferidos do técnico Mano Menezes. Nesta temporada, foram 20 participações e duas bolas nas redes adversárias. Os embates aconteceram pelo Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. Em 2021, foram 37 partidas e dois tentos. A sua primeira participação no elenco principal aconteceu em 2020, quando disputou 15 jogos e marcou dois gols. Na carreira, o atleta de 21 anos foi revelado nas categorias de base do Grêmio Recreativo Pague Menos. Em seguida, ainda vestiu a camisa do Porto de Pernambuco, até chegar ao Inter. De acordo com informações do site Transfermark, o vínculo de Caio Vidal com o Internacional possui duração somente até dezembro. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O seu atual valor de mercado é de 1,80 milhão de euros, cerca de 9,8 milhões de reais na cotação atual. Deixe o like no vídeo e para ficar atualizado das notícias do Fortaleza Esporte Clube se inscreva no canal, muito obrigado, até breve.